Oi gente, hoje me traz aqui pro canal mais um vídeo, e hoje é um vídeo de top 7 aplicativos que todo youtuber deve ter Mas antes de começar a mostrar todos os apps que eu tenho pra mostrar pra vocês, vou pedir pra vocês deixarem o like E não se esqueça de não pular os anúncios, pois isso me ajuda a receber dinheiro aqui do youtube, né Então, agora eu vou estar gravando a tela do meu telefone, mostrando pra vocês os 7 aplicativos que eu não fico sem Pra poder me ajudar no youtube, pra poder, tudo que tem a ver com o youtube, né Então, agora eu vou deixar pra vocês a tela do vídeo aí, mostrando os aplicativos Então gente, vou começar a mostrar pra vocês os 7 aplicativos que eu acho que todo youtuber deve ter no seu aparelho celular Se você gosta de fazer tudo pelo telefone mesmo, sem ter que mexer no computador Ou se você não tiver computador e quiser fazer pelo telefone, né Esses aplicativos são muito essenciais pra um youtuber Então, o primeiro aplicativo super essencial é o youtube studio Que é onde você vai ver o número dos seus inscritos, suas visualizações, tempo de exibição A receita se você for monetizada, você vai editar os vídeos Editar exemplo, colocar capa, colocar descrição, título, programar o horário, ativar a monetização Enfim, esse aplicativo é um aplicativo muito importante para todos youtubers que devem ter no celular Esse aplicativo aqui Esse primeiro aqui é o youtube studio que eu tô falando pra vocês Agora eu vou falar do segundo aplicativo O aplicativo que todos devem ter no telefone, na minha opinião É o download de vídeos Esse aplicativo aqui que tem o símbolo do youtube com uma setinha de download Esse aplicativo aqui funciona pra quê? Se você, por exemplo, quer baixar Exemplo, um meme Um vídeo mesmo do seu canal Se você não tem mais ele no seu aparelho Se você quer baixar do youtube pra você reagir ou alguma coisa assim Você vai vir aqui em procurar e vai escrever o nome do vídeo Exemplo, faxina no banheiro Em 30 minutos Você tem que escrever bem específico pra ele encontrar Aqui eles encontram o vídeo Você pode assistir se quiser Ou vir aqui e clicar nessa setinha pra baixar E tem alguns vídeos que não dá pra baixar Eu acho que seja pela configuração Eu acho que seja pela configuração, não sei Mas normalmente ele consegue baixar muitos dos vídeos que você precisa baixar Então você vai vir aqui nessa setinha, vai escolher a resolução, vai baixar Pra poder você usar normalmente o vídeo como você quiser pra alguma coisa Então eu acho esse aplicativo muito funcional pra um youtuber ter ele no seu telefone Terceiro aplicativo que eu acho muito legal pra um youtuber ter É o Shazam Esse aplicativo serve particularmente para você descobrir aquela música que por exemplo Você segue um youtuber que ele coloca vídeos em modo acelerado Que ele não está falando e nesse momento ele coloca uma música E você queria muito pegar aquela música pra colocar nos seus vídeos também Mas você não tem como mandar mensagem pra aquele youtuber Você não tem contato dele Você vai baixar esse aplicativo Shazam E vai vir aqui nessa bolinha que está piscando aqui escrito toque Para fazer o Shazam Você vai clicar nela E ela vai começar a ouvir o que está tocando no seu aparelho Aí que assim que começar a ouvir Como está piscando agora Você vai sair do aplicativo Que vai ficar lá em cima ativado pra continuar ouvindo E você vai abrir o Youtube Você vai vir no Youtube e vai escolher o vídeo que você quer pra você ouvir a música E soltar Assim que você soltar Ele vai estar desativado aqui em cima Ele vai estar sem toque para fazer o Shazam novamente Você vai clicar em cima E assim que você clica ele começa a ouvir novamente Tudo que está tocando no seu celular E você vai dar o play no vídeo Que você está querendo descobrir a música E ele vai descobrir pra você E agora vamos falar do quarto aplicativo Que é o Master Record Que é esse aplicativo que eu estou usando aqui no momento Esse aplicativo eu acho super importante também pra ter no seu aparelho Se você é um Youtuber e gosta de fazer as coisas pelo telefone Para que serve exatamente esse aplicativo Esse aplicativo Master Record é um aplicativo gravador de tela Esse aplicativo serve pra se você quer gravar a tela do seu aparelho Pra poder ensinar a fazer alguma coisa Ensinar a fazer capa Mostrar seus apps favoritos Se você quer fazer um tour pelo seu aparelho Alguma coisa assim como esse vídeo de hoje Você precisa de um aplicativo gravador de tela E eu gosto muito desse aqui Que é o Master Record Estou usando ele agora no momento E super aprovo esse aplicativo E outra coisa que eu não posso deixar de falar Existem muitos outros aplicativos semelhantes ao Master Record Que você pode gostar Você pode baixar e testar Outros aplicativos como o Download de Vídeo Existem outros também parecidos Que também são bons E aplicativos de edição Também existem diversos aplicativos de edição Eu estou mostrando os que eu particularmente gosto mais de usar E agora falando em aplicativo de edição Vamos para o quinto aplicativo Que todo youtuber tem que ter no seu telefone É um editor de vídeos O que eu uso mais Que eu gosto muito É o InShot E outra coisa que eu esqueci de falar O Master Record também é um aplicativo de edição de vídeos Se você vir aqui em ferramentas Você pode comprimir um vídeo Pode cortar um vídeo Editar um vídeo E cortar alguma tela Alguma foto Na proporção de imagem que você quer Mas eu particularmente uso o Master Record Como segmento gravador de tela E uso o InShot Como meu aplicativo de edição E o InShot Você vai escolher um vídeo da sua galeria Para poder você estar editando E ele também tem outras funcionalidades Que são você fazer edição de fotos De colagens Você pode pegar uma foto Para fazer uma capa para um vídeo E você coloca o texto Como você quiser Você pode também fazer um clipe Com fotos Fazer um slide de fotos Pode também fazer colagem Pegar duas fotos E colocarem juntas Para fazer uma montagem De fotos E esse aplicativo Eu acho muito bom Como editor de vídeo E agora vamos falar Do sexto aplicativo Que eu acho super válido O YouTuber ter Que é um aplicativo De edição De capas de vídeo Thumbnails Para o seu vídeo Do seu canal E o meu aplicativo Favorito Para fazer isso É o Canva Esse aplicativo Que eu costumo usar Para fazer as minhas thumbnails Dos meus vídeos Ele é um aplicativo Particularmente fácil De estar Manuseando Fazendo as capas E ele é um aplicativo Que você pode fazer Diversas coisas Com ele Que eu vou estar Mostrando agora Para vocês Aqui Eu estou só esperando Abrir o aplicativo Para me mostrar Direitinho As funcionalidades Que ele tem Nele Você pode fazer Vídeos para Instagram Posts para o Instagram Você pode fazer Cartais para colar Em algum lugar Logotipos Stories para o Instagram Pode fazer Convites Para alguma coisa Panfletos Cartões Posts para o Facebook Mensagens Documentos Menu Currículo Imagem de fundo Para tela do celular Convite Cartão de visita Enfim A funcionalidade dele É maravilhosa Ele tem muitas Funcionalidades E eu gosto muito dele Para fazer as minhas thumbnails E as minhas capas Para o meu canal Inclusive tem uma aqui Que eu usava Muito tempo atrás Que era a foto De capa Do meu canal E tinha também A foto do perfil Que eu criei também E a foto de capa Eu tinha feito Bem simples Que é essa aqui Vídeo toda semana E tinha uma barrinha Rosa em cima E outra barrinha Rosa embaixo E Depois eu fui me aprimorando Melhor E deixei Essa que está Até hoje Aí no canal E esse é o aplicativo Que eu escolhi Para ser o sexto aplicativo Que todo youtuber Deve ter No seu telefone E lembrando também Que esse aplicativo Também serve Como editor De vídeos E agora O sétimo aplicativo É o aplicativo Que eu tenho Falou para vocês Agora É o Word Quem me apresentou Esse aplicativo Foi a minha amiga Geizinha Lá do canal Geizinha Cosméticos E ela faz Um cronograma Um calendário Para os vídeos Do canal dela E ela me deu Essa ideia De estar fazendo Também Para o meu canal E eu Super topei Gostei Do jeito Que ela faz E ela foi Montou Uma Em um calendário Um cronograma Para mim E mandou Para mim E assim que ela Moldou Eu baixei O Word E comecei A testar Eu comecei A testar Em dezembro E Eu testei No mês todo Fiz o cronograma Tudo certinho O calendário Certinho Com os vídeos E eu super gostei Eu achei Eu ficar Mais organizada Mais focada Com isso No canal E Eu optei Por Estar fazendo isso Todos os meses Agora Eu já fiz Em Em dezembro E agora Em janeiro Terminou Eu fiz outro Que eu estou mostrando Agora para vocês E Em fevereiro Também vou estar fazendo O calendário Já está metade Já montado Eu não vou mostrar agora Para não dar spoiler Dos vídeos Que vem por aí Mas Enfim Eu gostei Eu gostei Muito Dessa Opção De fazer Um calendário Dos vídeos Para o seu canal E isso Deixa muito mais Organizado Deixa você Muito mais Tranquila Mais focada Você já sabe Os vídeos Que você precisa Gravar Quantos vídeos Ainda precisa Gravar E de acordo Com o que você Vai gravando Você já vai Postando No canal E colocando Um check Do lado Que é esse Vzinho Verdinho Que você já sabe Que o vídeo Já está lá No canal Programadinho Para o youtube Somente Soltar no dia Certo No horário Certo E isso Eu achei Me ajudar Muito Pois Antes Eu gravava Praticamente No dia Para postar Ou Exemplo Eu postava De segunda Quarta E sexta Eu só tinha Um vídeo Gravado Aí os outros Dois Tinha que inventar Uma ideia Para poder Estar gravando E com o calendário Não No calendário Eu já Monto as ideias Tudo certinho Para os dias Certinhos E já venho Gravando Antecipadamente Já vou Programando Deixando tudo Certinho Para só Soltar no dia E isso Eu achei Muito melhor Para estar fazendo E esse É mais um App Que eu Indico A vocês Estar Baixando E usando Criando Esse hábito E esse Foi o último Aplicativo Foi o sétimo Aplicativo Dos top 7 aplicativos Que todo Youtuber Deve ter Na minha opinião Que eu queria Mostrar para vocês Foram esses Então foi esse O vídeo Espero que vocês Tenham gostado De ver Os aplicativos Super essenciais Que eu acho Para youtuber Ter Não quer dizer Especificadamente Que vocês Têm que ter O mesmo Mas Todo youtuber Tem que ter Um aplicativo Como os que eu falei Então espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E se gostarem Já sabem Deixem o like E se inscrevam no canal Quem não for inscrito E ativem o sininho Para vocês serem notificados Toda vez que eu postar Um vídeo novo E me sigam também Nas minhas redes sociais Eu deixo sempre o link Delas aqui na descrição Do vídeo Eu vou durar Para vocês Por lá também E compartilhem Esse vídeo Para algum amigo Ou amiga Para estar ajudando A crescer o canal E fiquem todos com Deus Beijinhos E se inscrevam no canal